Eu tenho o maior orgulho de ser mulher e das mulheres. Às vezes é difícil conciliar todas as nossas funções de mãe, de dona de casa, esposa e trabalhar bastante. E para mostrar que a mulher sabe fazer, eu vou te contar aqui do meu trabalho nos meus 10 anos de vida pública. Semana Estadual Maria da Penha nas escolas. Ampliação do teste do pezinho. Fevereiro Lilás. Política de tratamento de doenças raras no Paraná. Política estadual de tratamento da dermatite atópica. Política estadual do hidrogênio renovável, combustível do futuro. Rota turística da lavanda. Incentivo à economia circular. Recursos para obras e investimentos em mais de 100 cidades. Mais de 100 leis aprovadas e sancionadas. Eu sou Maria Vitória, candidata à primeira prefeita da história de Curitiba. Por isso, vem comigo. Vote 11 e vamos juntos construir uma Curitiba melhor para todos. Olha ela aí.